Nesse vídeo o que a gente vai fazer é realmente mexer ali com a posição dos nossos botões, a gente tem dois botões ali, quero deixar os dois posicionados bonitinhos, um da ladinha e um do outro, beleza? Ainda não vou me preocupar com o alinhamento do carrossel, esconder alguns itens pra fazer o carrossel andar, ou se quiser chamar de varal também, sei lá, é um negócio aí que a gente vai fazer bonito e feliz, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso layout e vamos trocar uma ideia. O que a gente tem aqui pra fazer é esse layout aqui, tá vendo? Aí, se você ver aqui, tá embaixo aqui meio cagado, né? Mas se você puxar um pouquinho aqui pro lado, vai ficar bonito. Ó, minha câmera tá na frente, mas a gente pode diminuir um pouquinho a altura aqui, ó. Ó, assim que eu conseguir diminuir a altura... Caraca, foi pro lado aqui, desculpa. Eita, mano, 10x0 pro navegador, mano. Ó, calma, calma, eu vou conseguir. Tenha fé aqui, ó, beleza? Agora minha câmera não tá na frente, tá tranquilo, ó. Ó lá, tá vendo? Então dá pra ver assim, só pra gente posicionar, beleza? Vai fazer desse jeito. Nossa, mano, como eu fui besta, velho. Olha aqui, ó, se liga só. Botão direito e inspecionar o alinhamento. Pronto, tá feliz. Beleza? Então aqui, ó, a gente quer realmente só posicionar esse botão, aqui no meio e esse botão também aqui no meio. A gente já sabe que a altura desse elemento é de 140. Então eu tenho que posicionar a metade de 140 a partir da parte inferior em relação ao pai. Vamos ver quem é o pai, na real, primeiro, né? Pegar o nosso HTML. Aqui a gente tem um pai entre eles, entre todos esses figures, aqui o button. Aqui tá um button, aqui tá o outro. Ih, não tem nada. Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma section aqui na felicidade e vou adicionar nessa section uma class aí, chavosa, que vai ser a class carrossel. Cadê? Aqui, ó. Já pra gente ter o elemento, pra gente conseguir manipular, somente respeitando o pai, né? Então trabalhando com o position. Então eu vou adicionar aqui, class selection... O que era, não? Carrossel. Ó lá, carrossel. Pronto. Isso é o suficiente mesmo. O carrossel já tá lá legal. O que a gente tem que fazer agora é mexer com esse carrossel. A gente já tem o carrossel aqui? Não tem, né? Não tem nada escrito carrossel mesmo. A gente só tem o node card e a gente tem os outros elementos, mas o carrossel não. Então o que eu vou fazer é criar um carrossel, mas aí a gente tem que usar os dois nomes, né? Então main-carrossel. Vou criar esse componente aqui no CSS pra gente. Main-carrossel. Carrossel.css. E agora sim. Agora a gente pode manipular os botões mesmo com base na altura do pai, não na altura da página. Lembrando aqui o position absolute, por isso que eu não mexi aqui com o botão especificamente. Se eu fosse mexer no botão, que é do nosso botão, main button, se eu colocasse position absolute tipo top aqui, ó, ou bottom, alguma coisa assim, ou position absolute top, foi ótimo, né? Deixa absolute, ponto e vírgula, position absolute. Ó, aqui ó, voltou um... Deixa eu botar um ali a mais. Se eu jogar aqui, ó, top zero, olha o que acontece com o botão, né? O que aconteceu com o botão? Por que não moveu o botão? Ó, não funcionou. Eu tô selecionando o botão aqui do ladinho? Não, não tô não. Mentira. Cadê o nosso botão? Aqui tá o botão. Ah, mas já tá dentro da section, né, mano? Eu já criei o section, então não foi um bom exemplo, né? Mas tá aqui o position? Não, não pegou o position também. Ah, é o botão errado, mano. Tô mexendo o botão errado aqui, ó. Esse daqui é o button main, né? Aquele ali que a gente tá mexendo é o button arrow, certo? Cadê aqui, ó? É button arrow, não é o nosso rolê? Isso, button arrow. Ah, 10 a 0 aí pra memória. Negativa, né? A memória negativa não rolou. Quer dizer, funcionou. Só negativa, ó. Então, position aqui, absolute, ponto e vírgula. E a gente coloca aqui, ó. Top 2.0, ponto e vírgula. Agora sim, ó. Sumiu, ó. Tá lá em cima, nada a ver, tá vendo? Tá aqui no topo, não tem nada a ver. Então, a gente tem que fazer respeitar o pai. Pra respeitar o pai, ao invés de a gente mexer com o position aqui, ó, no button, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o position no button mesmo, só que eu vou trabalhar na nossa main section. Cadê aqui, ó? Main carrossel. Na nossa main carrossel, então ponto main, traço carrossel, abigode, abigode. A gente vai mudar o position pra diferente de static. O padrão é static. Mas pra deixar diferente de static, nesse caso, não ter muito efeito colateral, a gente usa o relative, beleza? Agora, a partir de... Daqui dentro do carrossel, então não dentro direto no botão, pra ficar mais fácil reutilizar o componente, a gente vai falar que se tiver um button dentro, beleza, do carrossel, a gente quer posicionar a partir da parte inferior, nosso main carrossel, 70 pixels pra cima, pra gente deixar meio que centralizado. Não vai ficar centralizado ainda, mas vai ficar bem perto disso. Eu já te mostro como que a gente centraliza de fato. Olha que interessante. Então, ponto main, traço carrossel, a gente vai pegar o ponto, button arrow, abigode, abigode, e a gente coloca aqui o nosso position absolute. Agora sim, esse absolute vai respeitar o pi, porque o pi é diferente de static, o position do pi. Lembra-se disso, beleza? A gente coloca aqui o bottom, agora que era pra parte inferior mesmo. 70px, pra gente posicionar meio no centro. Vamos ver se vai funcionar, né? Voltar ali no navegador, e eu espero que não funcione, porque eu acabei de perceber, vou aumentar aqui o zoom, ae, beleza? Eu acabei de perceber o rolê, que eu não importei, mano. Então, se funcionar, vai ser muito mágico. Olha lá, não funcionou, tá alinhado no topo ainda. Então, eu tenho que arrumar isso, né? Pra arrumar isso, a gente só vem aqui na index, e importa o nosso carrossel, né? Lá no topo, vou dar um ctrl B aqui, pra gente enxergar melhor as coisas do nosso navegador. E aqui, ó, dentro da... daqui embaixo, eu vou colocar aqui mesmo, ó, o nosso link. Ah, deixa eu escrever só o link, né? É mais fácil, ó. Link enter, css barra components, barra o nosso main carrossel. Então, main carrossel, pronto. Agora, eu acho que já foi legal, ó. Salvou, volta ali no navegador. Olha lá, ó, tá vendo? Então, já tá posicionado certinho. Então, a gente consegue agora ver que realmente o meio ali, ó, até ficou no meio, eu achei que não ia ficar, ficou no meio top. Tá legalzão já, ó. Já tá no meio ali, é onde a gente gostaria. E agora, eu só tenho que alinhar ali a questão do espaçamento mesmo, né? Aqui, do nosso padding e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um padding no nosso carrossel pra liberar o espaço tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ó. Porque se a gente olhar aqui, ó, o nosso carrossel, é por causa disso que ele tá apertado, tá vendo? E como que tá os elementos? Vamos ver se eles têm um padding. Ah, eles têm um padding maroto. Da onde tá vindo esses padding? A gente que colocou? Ou foi a gente não? Olha que interessante. Não foi a gente que colocou. Mas cadê o nosso reset? Não tá funcionando reset aqui? Que esquisito. Ó, eu só cliquei na figure aqui, ó, beleza? No HTML. Deixa eu mostrar pra você aqui do ladinho, ó. Eu só cliquei na figure pra você falar Caraca, o que ele tá fazendo? Não é nada de magia, nem nada. Você já viu eu fazendo esquentas vezes. É sempre bom e legal mostrar, ó. Tá vendo aqui, ó? Cliquei em cima da figure e eu consegui ver aqui do lado direito, ó. Mas por algum motivo não pegou o nosso reset. Eu não pus o reset no projeto? Pus. Aqui tá o reset. E aqui tava... Eita! Ah, a gente não resetou a margem do figure, né? Deixa eu resetar a margem do figure aqui, ó. Figure. Agora sim. Vamos ver aqui se vai... Ó, já foi legal. Tá um pouquinho mais interessante, né? Um pouquinho mais previsível sobre as coisas que tem que acontecer. Agora sim eu consigo posicionar até do jeito que tá. Mas eu tenho que adicionar um padding do lado esquerdo e um padding do lado direito, né? Do nosso carrossel pra deixar o botão já na posição legal. Então vamos fazer isso, né? Vamos lá no nosso carrossel. Cadê o carrossel aqui? Eu vou adicionar um padding. O botão ainda tem 70 de largura. Então eu vou adicionar um padding aqui. Tanto do lado esquerdo de... Vou colocar um 100, né? Pra dar um respirinho. E um padding também do lado direito de 100px. Padding right. Opa, inverteu. Eu inverti o T. Nossa, eu inverto muito o T. Width, right, length. Nossa, o length é o que eu mais inverto o T. Meu Deus do céu. Olha lá, parece que agora tá legal. Mas cadê o botão? Eita, olha o botão aqui. Ai, caraca, sacanagem. O que eu acho que eu vou ter que fazer aqui, ó? Vou ter que colocar o left aqui como zero. Mas isso não vai ser bom. Não vai funcionar, ó. Vai os dois pra esquerda, né? Mas já funcionou, tá vendo? A hora que eu queria mesmo. Então o que eu vou fazer? Deixa eu olhar o layout aqui pra ver como é que tá. Ó, tem um espacinho aqui, né? Quanto que é de espaço? Vou deixar aqui no expect que fica mais fácil. É 15. Então, na verdade, eu vou deixar na esquerda 15px. E a gente vai ter que identificar o botão que tá na esquerda e o botão que tá na direita. Legal? Olha lá, já funcionou. Mas eu quero um botão na esquerda e o outro na direita. Ficou os dois na esquerda, né? Um em cima do outro. Pra arrumar isso, pra ficar um na esquerda e outro na direita, bonitinho. E depois a gente tem que alinhar ainda assim na sentido vertical aqui, ó. Que não alinhou legal. Como é que a gente vai fazer isso? Isso é bem legal também, ó. A gente vai colocar uma variação. Então eu vou chamar aqui tanto pro left, ó. Vou tirar esse left daqui. Vou deixar assim, ó. .main-carrossel.button-arrow, beleza? Aí a gente põe a nossa variação chamada de left. Lembra que a variação é em cima do próprio elemento. Então a gente tá fazendo a variação do button. Não pode ter o espaço aqui, ó. Colocar o espaço é estar pegando o elemento dentro do button arrow. Eu quero o próprio elemento do button arrow que tenha a classe button arrow e tenha também o left, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa já pro right aqui, ó. Então a gente já pode trazer aqui o nosso right da felicidade, ó. Aqui também. E atrás o right também, ó. Aí, ó. O nosso right feliz. Se voltar o navegador, ó. Nada tá funcionando, beleza? Eita, você. Eita, olha. Eu fui gênio. O gênio é assim, né? Cagado. É um gênio cagadaço. Porque no passado, eu nem lembrava. Eu já tinha adicionado essa variação, velho. No botão, ó. E faz sentido ter essa variação, né? Aí a gente tem a variação aqui left, right, ó. Cadê? Cadê? Não, não é aqui. Aqui é outro elemento. É aqui embaixo, ó. Aqui tem nosso botão, ó. Nosso botão já tinha. Dá o ctrl B aqui, ó. Left. E o outro já tá com right. Então ficou rapidão. Já fiz o CSS, já foi HTML, olha lá. Agora sim, ó. Tá vendo? Já conseguiu posicionar. E aí não ficou centralizado. Repara que o botão, falei, ó. Vai ficar centralizado, mas não ficou. Por que que não ficou centralizado? Ele tá centralizando a base do botão aqui, ó. E o que a gente fez? A altura desse elemento, atualmente da logo, do de cada card aqui, né? Nosso node card é de 140. A gente colocou 70 a partir da parte inferior. Então, desse pixel aqui de baixo, em relação à parte inferior também do nosso botão, a gente tem 70 pixels pra cima. Então, o que tá centralizado é essa parte aqui especificamente, tá vendo? É esse rolê. É a base do nosso botão em relação ao logo, beleza? Eu tenho que descer metade agora, que se eu descer metade, exatamente metade do botão, eu centralizo o rolê. Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Isso é bem legal também, ó. Aqui no button, ó, a gente só vem... Cadê? Ah, não, no button... Ah, é o button arrow. Ah, mas quando tá dentro do caosel, né? No button arrow, quando tá dentro do caosel, o que a gente vai fazer? Vai jogar aqui um transform. E a gente joga uma propriedade chamada translate no eixo Y. Porque o eixo Y é o eixo horizontal, perdão, o vertical. E eu quero jogar o elemento pra baixo, 50%, a metade dele. Toda vez que você usar a porcentagem na propriedade translate, transform, scale, sempre é o tamanho do próprio elemento. Então, ele vai pegar a altura do próprio elemento e trabalhar com essa porcentagem. Então, quando eu coloco 50%, é a metade. É a metade em relação ao topo. Lembrando que o eixo cartesiano, dentro do navegador, o Y, o maior número, os números positivos, ficou pra baixo. Eita, falhou minha voz aqui. Então, agora vamos ver se foi, ó. Ó lá, já foi. Agora sim, tá centralizado bonitinho, tá vendo? Então, agora o botão está centralizado em relação a tudo, beleza? Então, botão finalizado mesmo. Reparamos aí que tem um trabalho legal, né? Achei que ia ser muito mais simples. Não foi tão simples. A gente pegou vários conhecimentos. O padding, a gente viu o transform, viu o position absolute, né? Lembrou ali o esquema do position absolute, que ele só respeita o pai, se o pai for diferente de static. E várias coisas legais. Então, é isso. Pra esse vídeo é só. Valeu aí, brigadão. E bora pro próximo. Vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.